O clube vem investindo, estamos construindo nosso centro de treinamento, já que em Pouso Alegre encontramos muita dificuldade de campos para a equipe profissional treinar, a base também, então já estamos com as obras em andamento, parte de terraplanagem, infelizmente o período não é muito propício, porque muitas chuvas, então fica difícil você trabalhar com terraplanagem, mas o primeiro campo já está com a parte da drenagem pronta, já vamos entrar com a irrigação, a areia e a grama propriamente dita. Uma obra que a gente está fazendo com o maior carinho, vai ser de muito valor para a equipe, tanto a base como o time profissional e a gente espera que também, com todo esse investimento que a gente esteja fazendo, mais uma vez solicitando que o torcedor colabore com o clube na questão do sócio-torcedor, da presença no estádio, comparecendo aos jogos, incentivando o time, então o time forte certamente tem uma torcida mais forte ainda.